E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais um aplicativo que está pagando para cumprir tarefas, assistir vídeos, jogar e convidar amigos, que é o Pix Premios. Vem comigo no vídeo de hoje, vou te mostrar como conseguir ganhar um dinheiro aqui. Primeiro você pode ver aqui que ele paga até 20 reais no Pix, dá para tirar no Paypal ou na conta do Google Play. E aí, para você conseguir isso, você tem que fazer aqui jogos, ele te oferece jogos oferece aqui a roleta diária, oferece também assistir vídeos e também oferece outras opções além de convidar amigos, você vê aqui, convidando amigos você ganha 500 moedas. Então você vai juntando as moedas, você vê ali que eu tenho 23 mil moedas se tiver 29 mil moedas, tira 20 reais no Pix, 15 mil moedas, tira 10 reais no Pix. Beleza pessoal? Então, deixei na descrição o link do Pix Premios para você começar a ganhar uma renda extra. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima. E até a próxima.